Vai começar o melhor reality show do mundo, é o canal do Barney. Bom, moleque, é isso aí. Mais um reality show do Barney. Hoje começamos, sinceramente, indo fazer compras. É, vai ser um inferno. Vou mostrar exatamente preço por preço, quanto é que tá cada coisa, quanto deu as minhas compras. E é isso aí, só um reality show fazendo compras hoje pra ver qual vai ser, quantos milhões nós vamos gastar fazendo compras. O que é isso, Luísa? Tô esperando pra entrar. Ah, hoje vamos no carro velho da Luísa? Não, não é velho. Sujo, Luísa? Daqui a pouco eu volto diretamente pro mercado. Mais uma vez aí, chegando no inferno, acho que vai ser difícil arrumar a vaga, tô chegando, já é Natal, na Líder, já é hora que você vai economizar. Aí é isso. Falei o calor da Muleste, esse teto de alumínio aqui. Vou pegar o carrinho pra começar a fazer as compras do Barney. Então, ovo, R$11,99. Água de coco, R$5,99. Alface, R$4,45. Isso aqui, R$4,45. Tomate, R$7,99. Tapioca, R$6,99. R$6,99. Cebola, quilo, R$3,89. R$4,00. Cebola. Quilo, R$5,69. Batata. Limão, R$3,59. Limão. Maçã do Tom Jerry, R$6,98. Linguiça fininha, R$6,49. Linguiça calabresa, R$14,39. Bacon, R$11,11. Pai. Calma. Bacon, R$3,53. Mais bacon, R$8,16. Paio. Paio. Quanto é o paio? R$11,99. Linguiça churrasco, R$10,43. R$10,47. Queijo cottage. R$11,19. Dois? Dois. Cai no chão. Quebrou. 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 Falsicha. R$9,69. 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 Enxerga. Queijo Minas. R$31,46. Doce de goiaba. Goiabada. R$1,91. Bijo Naguinha plus Vita. R$4,59. Maionese. Reims. R$7,99. Requeijão. R$11,99. Tá preso. Batata frita da carinha. R$11,69. Hamburguer tradicional. R$18,99. Iacult. R$8,79. Iogurte gigante. R$9,99. Rap 10. R$7,79. Toddynho com 6. R$14,29. Quase quebrou ovo. Leite maluco da Luísa. R$12,99. Café pilão. Meio quilo. R$10,49. R$10,49. Sucrilhos. R$8,99. Força em você. Batata palha. R$3,79. Tá ficando cheio. Mel orgânico. R$23,49. É, isso aqui eu como muito. Não adianta. Tem que levar muito que é caro. Achar bem pra saúde. Tá bom. R$3, tá bom. Torrada. Balduco. R$5,39,2. Promoção. Batata ruffles. R$5,69. Contazo de volta. Leve mais, então. Não leve mais. Aqui é o Tazo. Eu vou levar quatro, então, que é o preço. R$4,27 cada uma. Biscoito creme cracker. Triunfo. R$1,29. Talento de maracujá. R$4,49. Arroz tijoão. R$12,19. Um só? Um só. Um só. Feijão com Brasil. R$8,19. Sal cisne. R$7,99. Molho de alho. R$3,89. Champião fatiado. R$7,39. Seleta. R$2,49. Milho. R$3,09. Ervilha em conserva. R$3,09. Molho de tomato Heinz. R$2,19 cada um. Espaguete Renata. R$3,09. Estou cansado já. Mais macarrão. Dona Bena. R$4,29. Pé higiênico pra gente porca e lava a bunda. R$2,39. Eu não uso isso. Só chuveirinho. Alcatra. Bifo Família. R$38,91. Cubinho de carne. R$16,18. O pulso ainda pulsa. Carne moída R$21,39. O roubo do olho do cu. Uma só? Uma só que tá muito caro. Pernil sem osso. R$14,15. Temperado. Lombo temperado. R$30,75. Tá com cara de podre isso. Vou levar não. Alcatra apreciada. R$44,94. Peito de frango. Muito grande. R$21,26. Filé de cubinho. R$6,37. Filé de peito. R$7,64. Olha o tamanho desse monstro já. Tô até com medo. Farofa ioc. A melhor do mundo. R$4,89. Vai ficar no chão. põe o Scott Bright. R$4,89. Parece que acabamos. Tá pesado o negócio. Não aguento mais carregar isso. Filé de se tá no celular lá. Trabalho, trabalho. Ai, tá pesado. Vamos ver quanto é que vai dar essa desgraça. Coitadinha dela. Meu Deus. Bacon. Minha coluna não aguenta mais. E acabou. Agora, vai tudo pro carrinho. Aí, Luísa. Muito calor? Muito. Isso aqui, ó. É o reality show do Barney. Olha, olha o pinguinho. Que maravilha. Pelo menos agora as bolsas são grandes. O que é isso aqui, Luísa? É chumbo? Caralho. Nossa. Pesado. Deixa eu ver quanto até que tá dormindo até agora. Sente aí. Débito, moça. Ai, ai. Até que foi muito caro, não. Não. Isso. Poxa, sensacionamentos, tá? Acabou. Daqui a pouco eu volto de casa. Enchamos a mala. Acabou. Aguento mais. É isso aí. Hoje foi o reality show do Barney. Bem reality mesmo. Olha o cabelo do miserável. Tirei o boné. Morrendo de calor. Tá bravo. Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo. Deixa o like aí, galera. Se você quiser compartilhar também. Tchau. Tchau.